E o repercutido deste sábado está no ar, muito boa tarde para você de casa, abraço forte e a partir de agora a gente debate aqui temas que foram destaques durante a semana nos nossos telejornais. Cumprimentar aqui os amigos que vão fazer o programa conosco, Isabela Barbosa, muito boa tarde. Olá Dilson, boa tarde, boa tarde Magrini, Aline e a todos que nos acompanham. Boa tarde, Paulo Magrini. Boa tarde, senhor Dilson Oliveira, que alegria estar com você e com as colegas de trabalho, mas vamos ver juntos aqui no repercutindo. Boa tarde também para Aline Souza. Boa tarde, boa tarde a vocês e a todos que estão aí nos acompanhando nessa tarde tão importante, de temas tão relevantes. Muito bem, deixa eu começar puxando aqui um assunto que de novo acontece aqui na cidade, se repete porque não é a primeira vez. Infelizmente a semana foi marcada com mais uma fuga em massa na unidade da FUNAS aqui de Caruaru. Na manhã da quinta-feira é passada, 33 detentos conseguiram escapar da unidade prisional, da unidade da FUNAS aqui de Caruaru. O interessante disso tudo é que utilizaram aquela famosa Tereza e cavaram um buraco também no muro. O que chama a atenção nessa história é que o buraco foi cavado de fora para dentro da unidade e ninguém conseguiu ver isso. Nem o policiamento, nem a guarda interna e nem tão poucos agentes conseguiram detectar isso aí. Somente na hora que escapou todo mundo, 33, a maioria já recapturado, a bem da verdade. Mas isso vem mostrar de novo a fragilidade com que aquela unidade se apresenta, ela se encontra, espalhando medo para quem trabalha no local. Porque você conversar com alguém que trabalha ali dentro, você vê os horrores que esse pessoal passa. Dois agentes sós e educativos ainda saíram feridos. Ainda foram agredidos. E principalmente quem mora nos arredores da unidade da FUNAS aqui de Caruaru. É o medo constante, é você viver o tempo todo trancado dentro de casa de portas fechadas. Porque de repente o camarada está lá no amor com a família, quando menos espera tem a invasão de um menor delinquente que conseguiu escapar da unidade. Isso mesmo, Dilso. E inclusive, essas imagens que a gente está mostrando aí dessa fumaça, foi porque os internos, eles justamente fizeram como se fosse uma corrente ali, algo que impedisse a entrada da polícia. Uma barreira, né? E agentes sós e educativos, uma barreira, isso mesmo. Atéaram fogo em colchões, em duas entradas que davam acesso às casas, né, que eles chamam. E do lado de fora, conseguiram abrir o buraco, jogar corda de liçóis, que é a chamada Tereza. E 33 pessoas fugiram e só não fugiram mais porque a polícia chegou a tempo. No mesmo dia, 13 foram recapturados. A polícia fez uma ação ali de buscas no Matagal em torno da FUNAS muito grande. E até o momento, acho que em torno de 17 já haviam sido recapturados. Mas, mesmo assim, é algo que fica totalmente vulnerável essa semana, Magrini. A gente recebeu a presidente da FUNAS, Nádia Galvão. E, assim, às vezes o argumento é como se, poxa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Foi isso que ela tentou repassar, inclusive, na rádio. Foi isso, justamente, que ela tentou passar. Que o trabalho de ressocialização está sendo feito dentro da FUNAS. Mas, isso foi na terça-feira, Magrini. Na quinta, uma ação como essa que mostra, como o Disso falou, total fragilidade do prédio da FUNAS e Caruaru e do trabalho que está sendo realizado. O que vem acontecendo ao longo desse tempo, de todo esse tempo, com essas rebeliões, é a prova concreta de que realmente é um programa que não funciona. Porque quando eles próprios se rebelam e tentam fugir, eles estão dizendo à sociedade, olha, a gente não suporta estar aqui, a gente não vê ressocialização, a gente não consegue identificar nada que possibilite a manutenção dessas pessoas. Na realidade, nós já, inclusive, faz pouco tempo, inclusive, eu não me recordo bem o período, mas nós estávamos apresentando também imagens de uma situação parecida com essa. E esse é um problema que se repete. Essa é uma história que você observa essas imagens, essas notícias. O que varia, Isabela Barbosa, Dilson, Aline e telespectadores, na realidade é só o quantitativo de indivíduos que fogem daquele sistema, que vai variando para cada situação, não é? Qual é o período que isso vai se repetir? Por quê? Porque naquela velha história que nós já conversamos em outra situação aqui, não há uma mudança do sistema. É natural que as autoridades que são representativas e responsáveis por esse setor, elas vão dizer o mesmo discurso de sempre, que tudo está de forma tranquila, sob controle. Até porque, primeiro, o discurso não pode ser diferente. O discurso poderia ser diferente se há forma de gerenciar políticas em todas as esferas do que concerne o Estado de direito, de responsabilidade sobre essas questões, mudassem essas situações. Aí, quando você vai para o Nase, qual é o sistema? E você vê que não é muito diferente das rebeliões, situações dos presídios. O sistema não funciona nem próprio com os próprios agentes, porque o governo do Estado tem dificuldade, a Secretaria de Defesa Social, de manter agentes nessas instituições. Ninguém quer trabalhar, gente. Pois é, imagina ali, de 120 internos. É complicado. 33 fugiram, é um número muito alto, gente. 33 pessoas que fugiram ali numa boa... E talvez mais não fugiram porque não quiseram, porque facilidade e condições tinha. 33 passados por dentro de um buraco, ou subindo, pulando o muro com a Tereza. Agora, eu concordo com a Línia quando ela disse, o sistema falido, sistema que não ressocializa ninguém, e qualquer um desses adolescentes entram de um jeito e saem muito pior do que entrar. Os próprios agentes... A gente fez um programa, nosso dia, falando exatamente sobre a situação da Funase, da CASA e dessas instituições em Caruaru. E aí, os próprios agentes falavam para a gente, né, na reportagem que... E não quiseram nem aparecer na filmagem, né, na reportagem que a gente fez. E disseram, a gente não tem condições de trabalho, eles ameaçam a gente, a gente não tem como, de alguma maneira, colocar ordem lá na Funase, nem no caso, porque eles se rebelam, né? Então, é complicado. Qual é a pessoa que vai fazer um concurso, ou vai querer realmente trabalhar num esquema desse, num local desse? Coloca a sua vida em risco, não é? Exatamente. Não tem como. Aí já começa a não funcionar exatamente por isso, né? E tem outro detalhe também muito interessante, dentro dessa perspectiva, que nós já destacamos tantas vezes aqui, vamos destacar com relação a essa forma de encarceramento, quer para menores de idade, quer para adultos. Dentro de uma atmosfera do Brasil, você vê que o sistema não é diferente. Quando se diz que não se resocializa, porque o formato, ele está em colapso sempre dessa forma, e vai estar sempre. Porque por mais que você queira fazer medidas, a medida é punitiva, abre a fantasia de que há uma ressocialização, mas a questão de estrutura se questiona em vários aspectos, eu estou falando de forma macro, no país, cada um com a sua peculiaridade, você tem problema da questão da própria mão de obra, que não se sente segura e não tem como fazer, e por aí você vai desencandeando muitas situações. E isso não é um problema só de Caruaro. A gente mostrou essa semana que Arco Verde passa pelo mesmo problema, a unidade de Garanhuns também é outra unidade, Vitória de Santo Antão aqui, Petrolina. Então, é todo o Estado, Abreu e Lima, com rebeliões e fugas. E superlotação, né, gente? Então, assim, todo o Estado à mercê de uma estrutura que não funciona. Isso é uma realidade nua e crua. Quem convive por lá sabe do que a gente está falando, os agentes são prova disso. E pessoas que trabalham no administrativo da FUNASE vivem eternamente com medo, convivendo com medo, com medo de menos, quando menos esperar, ter seu ambiente de trabalho invadido por esses menores. E uma coisa que chamou a atenção dessa vez é que ninguém viu motivo nenhum para fugir. Foi o quê? Foi fragilidade mesmo. Porque geralmente quando eles promovem rebelião, não estão querendo reivindicar alguma coisa. Pelo menos ser um objetivo, né? Estão revoltados com alguma coisa ou outra. Mas dessa vez, não. Foi facilidade mesmo que tiveram e perna pra que te quero, vambora. E infelizmente foi isso que aconteceu, chamando a atenção durante a semana. Vou aproveitar o tema, então, já que a gente está discutindo segurança. Na sexta-feira pela manhã, nós estávamos aqui na redação e aí uma professora do Colégio Estadual, professora Adélia, liga pra gente e diz olha, está acontecendo um protesto de alunos que eles mesmos, por iniciativa, se reuniram, Adélia Leal, aqui em Caruaru, uma escola estadual, que eles se reuniram para protestar contra a insegurança na escola. O que é que ela relatava? Que esses alunos estavam sendo assaltados dentro do pátio da escola. A escola não tinha porteiro, né? Não tem assistência absoluta. A gente não tem nada que possa realmente estabelecer a segurança, não só para os alunos, mas para quem trabalha lá também, né? É comercialização de drogas. Imagina, a gente tem imagens aí, quer dizer, por iniciativa própria, esses alunos se reuniram e disseram a gente tem que dar um basta nessa situação ou pelo menos chamar a atenção das autoridades competentes para o que está acontecendo na escola. A gente não suporta mais todos os dias ser assaltado e passar por situações realmente complicadas, gente. É muito séria essa situação, né? Até porque, Aline, não existe uma patrulha escolar na cidade. Não tem, não tem. Não existe um policiamento ostensivo na porta das escolas. Então, realmente, todos os estudantes se sentem a mecer, como você falou. Então, é hora, né, gente? Na hora de... Inclusive, aqui a gente já discutiu em outros momentos, no Repercutindo, leis que... 100 metros da escola não pode haver bar, não pode... Então, vão também o Ministério Público se mobilizar para dizer patrulha escolar tem que ter na frente da escola, gente. A Secretaria de Educação tem que exigir o mínimo de segurança para os seus alunos. Não é só olhar os alunos serem assaltados, não é só olhar os bandidos entrarem na escola, assaltar aluno, professor e todo mundo... E ficar por isso mesmo. E essa é uma questão... Quando você fala dessa questão de segurança, num detalhe desse, você imagina a cabeça dos pais, dos responsáveis... Que deixam seus filhos na escola como essa. ... por essas crianças, esses rapazes, esses adolescentes, né? Jovens adolescentes, seja qual idade, que estão nas unidades escolares. Nós imaginamos a priori que nós temos um ambiente de segurança para aprendizado e que você tenha segurança. Nós sabemos, nós temos notícias espalhadas, inclusive teve um detalhe de uma escola em que um marginal entrou com a farda de um... Não foi aqui, não sei se foi aqui na cidade de Carulho, essa notícia repercutiu muito. Inclusive, esse indivíduo colocou uma farda dessa escola, dessa entidade escolar e... Foi no Recife. Assaltou. Então, pronto. Saiu fazendo um rapaz geral. Aí você imagina como é essa situação. Aí a gente relembra daquelas questões de segurança nos centros de órgãos religiosos, entidades religiosas. Aí, trazendo para essa discussão das escolas, qual é a política? Eu fico imaginando todas as vezes que se vai para um processo mediático, divulgar ações. Ah, nós melhoramos no índice de desenvolvimento estudantil, ganhamos prêmios, nossas entidades escolares, melhorou isso, melhorou aquilo. Aí eu fico perguntando, esse item tão básico que é aí, é a vida, é a responsabilidade pela vida das pessoas que estão ali, o nosso futuro, na realidade. Aí qual é a política desenvolvida? Quando nós cobramos com aqueles textos e notas sempre iguais que estamos fazendo, que cada um vai dizer que está fazendo a sua parte, que a gente tem o resultado aí. Eu não sei onde é que a gente vai parar em termos de educação. Essa semana, em Recife, duas crianças de nove anos colocaram um chuminho no lanche, na água, de uma professora. A Nazária da Mata. Quer dizer, um dia que a gente vai parar, a gente tinha, na nossa época, por exemplo, a gente tinha um mau respeito pela professora. É total inversão de valores. E assim, exatamente disso, é uma inversão de valores que a gente fica assim, amedrontado. Onde é que os nossos, né, nossos filhos, os nossos, vão, que ambiente eles vão ter, né, a partir de agora? Porque é inimaginável que uma criança tenha... Total inversão de valores acompanhada do sentimento de impunidade que nada acontece. um faz num dia, não vê punição nenhuma e outro vai fazer pior do que fizeram anteriormente. Nesse caso do Adélio Léo, aí a gente tem relatos, inclusive, assaltos, os alunos no pátio da escola, de repente, entra alguém fazendo um rapa geral também. Pelo amor de Deus. É muito sério isso. E aí, tudo acontece quando a gente vai buscar uma resposta das autoridades. O que se tem é que uma viatura faz rondas na área, como se aquilo ali fosse suficiente para manter a escola educandária com segurança. Pelo amor de Deus, o caso do problema... Antigamente, a gente via outros problemas de muito mais reclamação, como saúde, como outros aspectos de reclamação dos pernambucanos. hoje, educação, aliás, segurança pública, segurança pública é o caro desse governo que, infelizmente, imagina que está resolvendo, vive dizendo que está fazendo alguma coisa e fazendo alguma coisa e ninguém vê resultado nenhum. Nem aqui, nem fora, nem em escola, nem em canto nenhum. Não surtiram efeito ainda. Infelizmente. E coloque um aditivo nessa questão do universo das escolas que, primeiro, tem a história que os professores eles ficam com mãos atadas. Claro. Não pode fazer. se falar alguma coisa, o próprio profissional ele pode, nós temos relatos no Brasil de agressão a professores. Vai um outro detalhe que mexe na vida da sociedade lá fora, que é a história do ECA, que ele protege, vai com aquela história que é o estatuto da criança e do adolescente, que tem as suas limitações, engessa. Então, você vai mexendo em vários fatores que a sociedade não tem uma preparação no fato de que nós temos uma educação em que se não se investe no processo de educação, nós sabemos leis que não funcionam no Brasil, que não servem para o Brasil ou não funcionam, e aí nós vemos o que está, estamos assistindo todo esse universo que nos preocupa cada vez mais. Infelizmente. Uma realidade nua e crua que a gente está convivendo. Vamos fazer o seguinte, um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o repercutido deste sábado. Não saia da educação. De volta com o repercutido deste sábado aqui pela sua TV Jornal e começando o bloco vamos passar a bola aqui para a Isabela Barbosa. Isso mesmo, viu disso? Essa semana vários ministros, inclusive o senador também Fernando Bezerra Coelho esteve em Caruaru para fazer a entrega de dois conjuntos residenciais na cidade que o conjunto residencial Luiz Torres Luiz Bezerra Torres 1 e 2 1 e 2 e a gente entra agora no assunto ligado à política porque há muito tempo que eu não vejo tanto político em Caruaru para um evento como esse E fora de campanha fora da campanha se diz no ano eleitoral Eu acho assim tantos ministros para entregar residenciais aqui em Caruaru é algo que a gente realmente chama a atenção pelo fato de serem ministros PMDB PSDB tem a história também do Fernando Coelho que está rompido ali com o PSB no fim de semana teve um evento do PSB ele não esteve presente e aí já existe rumores que ele está tentando migrar com o apoio de Jarbas Vasconcelos para o PMDB mas eu acho que também está todo mundo ali brigando pelo apoio da prefeita Raquel Lira até porque Caruaru é um município com mais de 200 mil eleitores a visibilidade então Humberto Humberto Costa não o Armando Monteiro também esteve em Caruaru nesse evento para marcar chegou atrasado mas marcou presença no palanque também então é todo mundo querendo assim aparecer no interior do Estado porque tem eleição no próximo ano para deputado para senador e para governo do Estado e esses cargos principalmente essa disputa pelo governo do Estado é que está bem definida ainda em relação quem são aquelas figuras que vão concorrer e quem vai querer ali para bater de frente mesmo com o governador Paulo Câmara a realidade é que está mais do que claro como está sendo observado por todo o processo mediático os analistas políticos as notas em blogs toda essa movimentação essa movimentação em Caruaru é um contraponto muito interessante até porque foi logo depois um dia ou dois depois de um evento do PSDB aqui em Pernambuco e que esses atores como o Fernando Bezerra Coelho não esteve presente já deu moto esse distanciamento já é mais do que observado e esperado a questão das elegâncias pelo menos do ponto de vista do governador do PSB não jogando a lenha na fogueira desse distanciamento mas está óbvio em Caruaru para todos que estiveram observando que foi um pontapé na realidade ele bradou o seu discurso inflamado e mostrou mesmo que depois nas entrevistas foi pelas entrelinhas mas ficou claro e toda essa movimentação é uma oposição sistemática ao governador Paulo Câmara está na cara e a gente observa que é o desconforto inclusive para Jarbas Vasconcelos que na realidade o FBC como a nomenclatura não é a sigla vai para está migrando as articulações para o PMDB e aí existem também alguns acordos aí porque o Jarbas parece que quer se candidatar ao Senado e aí a Raquel Lira fica no meio com aquele ego todo recebendo o prestígio e o apoio de todos mas que claro que ela é contra o governador do estado que é do PSB que é o antigo partido da Raquel Lira mas ainda não se decidiu quem vai apoiar e em meio a todos esses turbilhões da semana a Raquel Lira em um evento não foi isso Dilson de prefeitos colocou o deputado federal Guilherme Coelho como o representante de Caruaru na Câmara dos Deputados e aí surgiu o Zuzuzon Danaro porque o Vônequeiro não gostou nada disso o Vônequeiro concedeu a entrevista essa semana a rádio jornal Caruaru que disse que quem já viu o líder da torcida do Náutico e liderar a torcida do Esporte não tem nada disso e a prefeita no contraponto esteve participando já na sexta-feira ontem no repercutindo do rádio explicou toda a forma disse eu faço parte tem um assento na Federação na Frente Nacional dos Prefeitos e representação dos prefeitos tentou separar a questão não era representante de Caruaru mas sim de vários municípios na realidade ela quis dizer o que nós sabemos que é óbvio que é óbvio está no Congresso Nacional e é de Caruaru ela tentou colocar dividir bem a questão de ele enquanto deputado federal representando Caruaru e aquele prefeito o deputado que já foi prefeito em Petrolina pela experiência dele era uma indicação do partido dela ele é do partido então usou essa prerrogativa e colocou o problema dessa história todinha com explicando o comportamento ou a reação do deputado a gente tem que entender algo muito simples nessa questão que não é tão simples que não fica tão claro para a sociedade no universo da política cada gesto cada ato é como um jogo de xadrez e uma dama então se você faz a articulação as articulações o ato o objeto é a movimentação da política já começa a surgir uma ruptura na realidade então a gente já sabe desde o processo da eleição nos bastidores a gente já sabe o que se comenta nos bastidores aquela história meio fria distante e aí com um ato desse que a gestora julga que é natural como prerrogativa do seu ato dentro da Frente Nacional dos Prefeitos e assim como o deputado achou estranho então você vê essa correlação isso só faz o seguinte gente alimenta-se cada vez mais vai se alimentando a ideia de que há um distanciamento há uma ruptura obviamente nenhum dos lados não vão assumir isso aqui até porque para o município é importante um chefe do executivo ter um deputado da cidade fazendo frente lá então não há interesse até que até o próximo round até o próximo momento da eleição do mês do ano que vem é que a gente vê as coisas que se mudam se fica do jeito que a gente está eu acho que esse esse evento que tivemos aqui em Caruaru deu o tom de 2018 e veio dar uma sacudida na oposição ao governador Paulo Câmara que não teve presente e se não me engano não teve também nenhum representante dele ou do seu partido de peso aliás teve parece-me que o Lula Cabral lá do cabo se não me engano é do PS veio para cá também e aí causou até um mal-estar porque tirou selfie com ministros que são do outro lado e aqueles usos no todo mas aí a gente já vê ano que vem eu não tenho dúvidas que Paulo Câmara é candidato à reeleição o Armando Monteiro Neto deve ser candidato também e aí vem um outro deve aparecer um outro bloco uma terceira via desse grupo que a gente viu aí essa semana exatamente aqui em Caruaru o que me chamou a atenção nessa história toda aqui de Caruaru foi a ausência do prefeito do ex-prefeito de Ser Queiroz e do deputado Vônei Queiroz em meio a tanto caciques políticos os dois que pleiteiam alguma coisa para o ano que vem ficaram de fora somente de camarote assistindo tudo que estava acontecendo já que se comenta que o Queiroz pode ser candidato a deputado estadual a senador ou já ventilar até a possibilidade de governador também que eu não acredito que venha vingar então estão distanciados sem ainda definir qual é o caminho que devem seguir mas realmente é o tom de 2018 que como diria o saudoso Eduardo Campos que ele dizia direto 2018 a retrata em 2018 no ano da eleição a gente está vendo que esse ano a coisa está bem modificada e está realmente agora aí e a estratégia também é visível de que quanto mais candidatos mas aquela quantidade de candidatos que vão para a disputa muitas vezes às vezes sem muita representação que não é o que vai acontecer agora ou que se desenha são candidatos ou possíveis chapas representativas que com certeza vão dificultar a questão para o palácio quando você divide fica complicado pois é Magritte diga lá você agora outro assunto que também chamou atenção e está interligado dentro desse universo foi por mais que tente se minimizar mas chamou atenção fora a demolição de nove unidades que estavam construídas segundo a a gestão de forma irregular na beira do rio Pujuca por trás do colégio professor Machadinho e que na realidade causou toda uma toda uma polêmica o município a gestão alega que tecnicamente o lugar era inviável para qualquer tipo de habitação três unidades eram usadas para a residência e as outras tipo de comercialização para guardar coisas comercializar e que na realidade cumpriu o que manda a regra é uma área imprópria foi uma verdadeira força tarefa para que fossem retiradas foram 48 horas disponibilizadas para que esse pessoal deixasse a área o poder municipal justifica que as pessoas foram assistidas através do CRAS a Secretaria de Ação Social caminhões para o transporte todo esse processo sabe que eu fico admirada porque eu acho que é a ineficiência da fiscalização de obras porque qualquer tijolo que se levanta deixam levantar a parede quando estão cobrindo a casa aí aparece não se justifica mas você vê que eram casas que estavam com base já levantadas em ponto de de telhamento então não se justifica alguém ir lá e começar a fazer essa base fazer as paredes deixar tudo quase pronto e o fiscal não chegar e não notificar não pode e aqui não pode e nessa observação é a questão o que me chama a atenção é a velocidade como as coisas acontecem por exemplo você não teve velocidade para fazer o processo de fiscalização que é chegar e não permitir que aquilo aconteça quando acontece aí vocês já estão instaladas aí você tem uma velocidade que manda segundo a regra que é para desconstruir desobstruir toda aquela área e a justificativa é interessante as pessoas tem um verdadeiro uma força tarefa toda para que as pessoas saiam daquela área certo mas quem está ali pelo menos alojado com habitação ele quer o que? ele quer um lugar então se fale nem que seja um auxílio moradia e que o auxílio moradia que não seja aquele de 100 reais 150 reais onde é que se encontra um barraco para alugar por 150 reais você é vergonhoso e outra coisa mais essa história dizer as famílias estão sendo assistidas pelo CRAS vão ficar morando lá dentro do CRAS não vai passa no máximo uma noite lá e depois botam para fora para fazer alguma coisa não tem atendimento como até durante a entrevista os que estavam responsáveis no processo da entrevista não vai para a casa de família de um parente nós trazemos um caminhãozinho aqui teve essa casa de família para morar não estava construindo os investimentos que essas pessoas fizeram porque imagina o sacrifício que essas pessoas têm juntar aquele rico dinheirinho para construir a tão sonhada casa própria que todo mundo sonha e outra coisa agora pouco recentemente quantas casas populares foram entregues em Caruaru nessa tacada do Luiz Bezerra foram 2.400 tivemos o do Alto do Moura mais de 5.000 casas por que esse pessoal não está inserido qual é o critério que é utilizado para escolher essas famílias que vão morar nesses locais quando a gente fala desse ponto específico deste caso mais uma vez me reporta outro detalhe que é a questão quando se fala de fiscalização desta área em Caruaru você vê uma infinidade de construções irregulares que você vê que não tem aquela orientação e eu volto a dizer escadarias na calçada é uma coisa aí você não vê fiscalização tem não você não vê fiscalização inclusive de estacionamentos em cima de calçadas terraços feitos na calçada que você tem que ir para a rua e por aí vai então um ponto que a Aline levantou que achei interessantíssimo e que foi reforçado por todos nós a questão de fiscalização de quem tem a responsabilidade e não é a esfera maior é o ente municipal e o detalhe também você citou ali do Rio Ipujuca próximo ao colégio professor Machadinho deu uma circulada ali beirando o Riacho do Mocós para você ver a quantidade de construção irregulares que tem dentro do Rio de prédios e mais prédios que estão sendo construídos é na região toda então não fiscalizam porque não querem mas que sabem que existem existem e há muito tempo e como ali é uma parte central está exatamente sendo as vistas que é o movimento do centro da cidade se observou com maior velocidade beleza vamos lá vamos fechando aqui o programa de hoje Aline Souza um abraço muito boa tarde prazer sempre estar com vocês e a gente se encontra segunda-feira a partir das 11h30 nosso dia todo mundo ligadinho aqui na TV boa tarde também Isabela boa tarde Nilson boa tarde a todos segunda-feira 7h10 TV Jornal Munha nosso querido Cabo Paulo volta à noite muito bem às 19h20 7h20 da noite com o programa destaque ainda mais especial muito bem beleza então vamos lá ficando por aqui com o programa de hoje agradecendo sua audiência um ótimo fim de semana para todos e na segunda-feira a gente se encontra de volta aqui nos nossos telejornais abração e até lá se Deus quiser nao tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri